Fala galera, no vídeo de hoje, e aí topa, eu tô professor, coreógrafo, meu, esse cara é top demais, o nome dele é Pasha, ele é russo, infelizmente eu não sei falar inglês ainda, mas logo logo eu tô conversando com ele, mas enfim, ele, a especialização dele é street jazz, e ele estudou em Nova York dois anos, e com vocês, Pasha, tudo bom? Obrigado por assistir, é interessante compartilhar alguns dos meus homens, e vamos lá? Obrigado por assistir, é interessante. Obrigado por assistir, é interessante. Obrigado. 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 Sim que caso seja n Geniuses, você consegue, fair o seu direito Deu hein, depois só Vê o grande opão E olha por isso O novo dente? 2x geçinhos Para isto Se você baterwho seja niente Você consegue, fair o seu direito Deu tamanho Vê o meu lado V-pando Comece E a outra. E a outra. A outra. Eu vou deixar a gente mudar. Se eu estou muito cansado em minha carreira e eu quero ser mais lento, mais tranquilo, eu vou vir aqui. Nossa! Tem-se em outro. A brecha. A brecha. O processo é real. Vá de 노래, o curso. Super básico. Passe. Abreche. Abreche! Passe. Abreche, na acertate! É como os impulsoes vão em seu corpo Quando você começa a fazer o movimento Vá-se mais forte e depois você começa a fazer algo mais tranquilo Por exemplo, você está indo para o seu lado E pressa o seu lado e fornece Vamos voltar para isolamento, é preocupado com o seu corpo conectado com o seu torso em geral. Então, basicamente, você imagina que o seu torso é o palmetto da plate, que você não pode separar de um outro. E o que você pode separar, na frente, pode ser uma cintura de uma espécieis. E o que você pode separar de um outro lado, que você consegue separar de um outro lado. A Na Na vertical take notes Alguém Algo 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 You're going to else out look Back look Once you give it, you will neverEve therapies ou 125 Each hand each hand What you are любим Yes Um The Myth Stories In Switchère mas em este ponto você vai para baixo e 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 você vai para baixo mas isso me ajuda muito E assim, o cara já viu e ele era assim, que era o seguinte Gente, vou conversar com vocês que ele era sempre a produtora aqui pra mim Deve ser gostado Deve ser gostado Deve ser gostado Deve ser gostado Don't stay alive, don't stay alive, don't stay alive.